Pois é, estamos aqui na sequência do Manhã da Piedade e daqui a pouquinho eu vou falar com a doutora Luísa de Oliveira Drummond, que é delegada de polícia da Delegacia Especializada de Mulheres. Pois é, na década de 60, o Brasil começou a conhecer uma nova realidade. Essa realidade era a chamada campanha de emancipação da mulher. Foi um choque na sociedade muito machista que nós tínhamos naquela época. Era a liberdade da mulher poder trabalhar, sair de casa, fazer as coisas e ter os mesmos direitos dos homens. Eu fico me lembrando aqui de um cantor da música popular brasileira que pouca gente conhece ele. Ele militou na música nos anos 30, 40, 50, chamado Dilermando Pinheiro. Dilermando Pinheiro um dia dando uma entrevista à extinta Rádio Jornal do Brasil, o entrevistador o perguntou, Dilermando, o que você está achando da campanha de emancipação da mulher? Ele falou, o senhor Simão, era o Simão Cury, eu sou meio burro, você podia trocar esse miúdos para mim? Aí o Simão falou com ele, sim, é, essa campanha da mulher ter os mesmos direitos dos homens. Ele falou, senhor, é muito justo, eu também quero que quando a minha mulher morrer, ela deixe para mim um monte de pio, INPS, essas coisas todas. Quer dizer, ele olhou o lado, se a mulher trabalhar, ela vai deixar os mesmos direitos que eu, casado, deixaria para a minha mulher. Mas, brincadeira à parte, nós estamos recebendo aqui a doutora Luísa de Oliveira Drummond, delegada titular da Delegacia de Mulheres. E lembrar que com todo o desenvolvimento da campanha de emancipação da mulher, nós tivemos também as primeiras delegadas. Fazer aqui uma homenagem à doutora Elane Matosinho, que foi a primeira delegada titular da Delegacia de Mulheres. E hoje recebo aqui a doutora Luísa. Tudo bem, doutora? Como vai? Prazer em receber aqui nesta manhã, a manhã da piedade, né? E falar de um assunto que está muito em voga, até porque todo dia a gente ouve falar de maus tratos às mulheres, né? E eu vim de um bairro muito pobre, em que a gente era muito acostumado a saber que fulano apanhou do marido, né? E no outro dia estava tudo certinho, ela estava lá humilde, né? Feliz às vezes, ou às vezes muito machucada. Mas eu convivi muito com isso, até porque meu pai era comerciante, então você convivia com esses dramas familiares, né? E os homens que faziam tudo isso porque bebiam, chegavam bêbados em casa, a mulher ia pedir alguma coisa, falar alguma coisa e saía pra tudo isso. Infelizmente, hoje as mulheres têm onde ir, não é isso? Graças a Deus. Com certeza, a Delegacia de Mulheres funciona 24 horas aqui em Belo Horizonte. É uma conquista, porque muitas vezes, inclusive é no final de semana e nos feriados, que a mulher mais precisa de um amparo, né? É verdade. Então foi uma conquista aqui em Belo Horizonte, podermos acolher essas mulheres de segunda a segunda, não importa se é feriado ou dia útil. Pois é, a gente faz assim uma referência, eu gosto de lembrar um pouco do passado, que eu vi, que eu assisti, que eu vivi, e lembrar que as mulheres praticamente não reclamavam de violência contra elas, né? É, já que o senhor tocou nessa parte de história, é interessante lembrar que no Brasil Colônia, os homens tinham o direito de assassinar suas esposas. No Código Civil de 16, quando a mulher se casava, ela se tornava incapaz para os atos da vida civil. Somente com a Constituição de 1988, que a lei brasileira reconhece formalmente a igualdade entre homens e mulheres, o que é uma igualdade formal, né? E ainda é uma luta para alcançar essa igualdade material no dia a dia. Até porque a mulher, ela ganhou a condição de votar e ser votada em 1932. Aliás, eu estava lendo um livro da fila do Getúlio Vargas, ela dizendo que ela ajudou ao pai a conscientizá-lo para que ele desse à mulher a condição de votar e ser votado. Isso aconteceu em 1932, né? É muito interessante, mas por um lado é muito recente, né? São conquistas, se olharmos a história brasileira, muito recentes. Então ainda há muito a evoluirmos enquanto sociedade, repensarmos essa cultura de opressão para termos uma sociedade mais segura, com mais paz, com menos índices de violência. Está tudo muito interligado. Doutora, e hoje? Hoje, a mulher tem procurado muita delegacia, está ali firme procurando? Sim, a procura é intensa e tem sido crescente. Uma das coisas que mais faz com que a mulher não noticie é o medo. E com os veículos de comunicação, com jornalismo, a televisão nos auxiliando nessa conscientização e a população também, repensando esses conceitos machistas que ainda são muito aflorados na sociedade, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. O que antes ficava muito dentro de casa, entre quatro paredes, elas estão tendo mais coragem de procurar uma autoridade policial e procurar uma proteção para reverter aquele cenário de opressão doméstica. O cenário era todo machista. Eu, por exemplo, como eu trabalho muito com música, então eu sempre busco na música alguma experiência que nós já vivemos. Então, como era o homem que fazia a música, então a música era quase que praticamente contra a mulher. Algumas podiam ter uma doçura em favor da mulher, mas normalmente, um dia, eu fazia uma fita de uma seresta para um amigo meu e uma cunhada estava ouvindo assim, cochilando, e eu ali colocando as fitas, e eu falei assim, é, nessa fita a sua mulher só leva desvantagem. Porque o homem era o compositor, né? Então a mulher era o objetivo. E ali aparecia o machismo. O machismo, isso eu acho muito interessante também. O que é o machismo? O que o machismo prega? O controle da honra e da sexualidade feminina. Então, o lugar da mulher, a mulher valorizada na sociedade machista é uma mulher de recato e o lugar dela é dentro de casa. E já o modelo masculino, que é reverenciado, é um modelo já com a sexualidade mais aflorada, mais agressiva, e o lugar dele na rua, trabalhando. Então, quando esses modelos, como a gente está querendo justamente repensar esses conceitos e entender que não tem que pré-definir o que é lugar de homem e o que é lugar de mulher, a gente mexe muito com as raízes, com o que a gente aprendeu muitas vezes dos nossos pais, porque isso foi passado de geração em geração, dentro da cultura mesmo. Pois é, eu, garoto, eu lembro que eu ouvia uma música, que era muito interessante, que dizia assim, mulher de malandro sabe ser carinhosa, de verdade, ela vive de tanto prazer, quanto mais apanha, a ele tem amizade, longe dele tem saudade. Quer dizer, tinha uma cultura toda própria de maltratos à mulher, não é verdade? E ele podia ser o malandro, olha como é que isso ilustra o que a gente acabou de falar, não é verdade? Então, eu fico vendo que na música popular, que as feministas não gostam que falam, que é, ai que saudades da Amélia, ninguém gosta de ouvir, ai que saudades da Amélia, porque é aquela mulher que passava fome, mas ainda dizia que estava maravilhoso. E ainda, infelizmente, ainda temos muitas Amélias, que viram isso com a mãe, com o pai, então replicam esses modelos que assistiram dentro de casa, enquanto estavam crescendo, né? Pois é, foi difícil, eu falei aqui na abertura do programa, da campanha de emancipação da mulher. Lembro, como se fosse hoje, que foi a mulher sair de dentro de casa, foi um choque para os homens, porque, né, antes o homem era o provedor geral da casa, né, e a mulher ficava dentro de casa. De repente, a mulher começou a sair de casa. Nós tivemos alguns problemas, porque a mulher sempre foi a educadora. Alguém falou isso há pouco tempo, aí houve um Deus nos acuda aqui no Brasil, porque falou que, acho que foi o próprio Temer, né, o presidente Temer, que disse que ele se referiu à mulher e falou que é a grande educadora, né, porque a mulher ficava dentro de casa educando os filhos, não é verdade? E, de repente, essa mulher saiu de dentro de casa. A empregada doméstica, é claro, não estava preparada para criar filhos de ninguém, como também as escolinhas maternais, etc. Hoje, parece que as coisas estão melhores, né, nesta fase. Mas, então, nós vivimos um estilo, né, um estilo muito próprio, e que foi muito difícil, né, admitir que a mulher também tinha os mesmos direitos. Sim, e lembrando que, ainda mais na sociedade capitalista, trabalhar, que vem o capital, é poder, né? Então, realmente, o poder estava na mão do homem, isso é negável. Ele que tomava as decisões, ele era... Na sociedade patriarcal, o chefe da família é o homem, é a imagem paterna. O que a proposta é, justamente, não é de deixar os filhos sem ter quem criar, é de trazer esse homem também para se preocupar com a criação dessas crianças. A responsabilidade do desenvolvimento das crianças não é só da mulher, é também do homem. E por que ter esse preconceito com o homem que cuida do lar? O lar é da família, né? E não só a responsabilidade da mulher. Se homens e mulheres começarem a repensar esses conceitos, e ambos se responsabilizarem por todos os setores, e fizerem um planejamento familiar com liberdade, dentro do perfil de cada um, independente de ser porque um é do gênero masculino e do gênero feminino, eu acredito que as famílias vão ter formas plurais e todas mais felizes, porque cada um com o seu... Cada um, né? Da forma como se sente melhor. Doutora Luísa, nós temos o homem e temos uma mulher, né? Que não são iguais. Tem diferenças, inclusive, né? Vamos olhar na parte física da mulher e do homem. Mas eles têm que viver em harmonia. Daqui a pouco nós vamos falar, no outro bloco, sobre essa harmonia, de saber viver essa harmonia, né? Um reconhecendo o direito do outro. Daqui a pouquinho.